Fala, galera linda do meu coração! Música Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasalinho Eu estou meio fã, porque eu estou muito gripada Mas enfim, segue nesse insta aqui Manda direct, manda ideias, que eu sempre estou tirando ideias de lá Inclusive essa é mais uma ideia que eu tirei lá do insta Que me mandaram muitos directs pedindo Então eu decidi fazer E hoje eu estou aqui pra comer 24 horas de rosa Quer dizer, de rosa, comidas rosas Fazer uma observação que essa é uma ideia da Camila Loures Vamos dar os créditos a ela Palmas, Camila Loures, por essa ideia genial Mas todo mundo me pediu tanto pra fazer esse 24 horas Mas tanto Desde que eu criei o YouTube, é um dos assuntos mais pedidos Vocês sempre pedem 24 horas comendo com letras 24 horas comendo com formas 24 horas comendo com cores E hoje eu decidi comer com cores E eu comecei isso comendo com a minha cor preferida Que é rosa Sempre foi, a minha vida inteira Ai Patricinha, nananã Foda-se Ai, que zoeira Eu não tô nem aí Pode me chamar de Patricinha mesmo Minha cor preferida é rosa Muitas das minhas coisas são rosas Vocês vão ver Toalha é rosa As coisas aqui são bem rosa Roupa rosa Ah, caixinha de som Rosa É minha cor preferida mesmo E eu gosto de ser assim Mas enfim Vou começar Tá um calor Mas tá chuva, ó Tá chovendo Não tô muito feliz Porque eu não tenho carro Então eu vou ter que levar vocês com guarda-chuva Buscar comidas rosas Pra eu comer durante o dia de hoje Tudo bem Então pra começar Eu vou fazer o café da manhã É um café da manhã Que já fazia parte da minha dieta Há um tempo atrás E aí na hora que eu pensei na comida rosa Eu pensei Caraca, eu comia rosa Durante uns seis meses da minha vida No ano passado Eu comia todo o café da manhã Cor de rosa Olha que bonitinho Hum, que bonito Então Já deixa seu like Comenta neste vídeo Qual o próximo vídeo que vocês querem que eu faça E se vocês estão gostando Enfim Se vocês gostam desse tipo de vídeo E se inscreve neste canal Se você não é inscrito Porque agora a meta é um milhão Acabamos de bater 500 mil Meio milhão Agora a meta é um milhão, né? Fofos Ó Fazer meu café da manhã Enfim Este era meu café da manhã Durante uns seis meses da minha vida Ai que bonitinho essa cor Eu era apaixonada pela cor dele Que é banana amassada com whey Hum E é bem gostosinho Mas enfim É bem rosa E pra beber Eu tenho pink lemonade Que é uma limonada rosa Que eu comprei lá em Orlando E eu vou fazer Pra tomar junto Com meu café da manhã Bem rosinha Nossa, eu tô achando isso muito lindo Não se imaginei de ver um dia de rosa É muito legal Que começa a gravar E agora tudo que eu olho Parece rosa Não que não tenha muitas coisas rosas aqui Porque tem muita coisa rosa de fato Mas tudo que eu olho Fico procurando rosa Olha que linda Ai agora eu vou comer Mano, é muito bom Eu tava com saudade de comer isso Eu comi durante uns seis meses E agora minha dieta é outra E eu não como mais Hoje pode tudo Galera Chegou a hora do almoço E uma pessoa falando Japonesa aqui do lado Mas tudo bem Chegou a hora do almoço E eu com a capinha rosa Eu pensei nisso É a única coisa rosa Gostosa Que veio à mente Então Eu estava passando o Instagram E dei de cara Com esse atum rosinha Pedir pro moço Se o atum de hoje Está rosa Ele disse que sim Caso não estiver Eu não posso comer Mas vou confiar nele Fechou? Então eu pedi um Sashini Menino, menina Menino, menina Menino, menina Menino, menina Eu vou ter que pedir de novo E olha o que tem Pink lemonade Pink lemonade Pink lemonade daqui é rosa, né? Então eu quero uma pink lemonade Ai, estou tão feliz Esse dia vai ser tão lindo Menino, menina Menino, menina Ele está falando só japonês A gente está rachando com ele Mandarim, né? Não sei Chegou meu pink lemonade Olha que bonitinho Na real é meio assustador, né? Carinha Dá pra ver que é rosa, né? Vocês me permitem tomar? Bonitinho Eita Eu amo pink lemonade Eu estou tão feliz com esse dia rosa Quero ver você fazer o de preto, né? É Mas esse preto é a minha segunda cor preferida Próximo preto? Vocês querem? Comenta aí se vocês querem que o próximo seja preto Cara, eu não consigo pensar em uma comida preta Eles é um burger preto com pão preto Pão preto Comenta aí se vocês querem Galera, chegou o meu atum Bem rosinho Menina Aqui E detalhe que veio com shoyu Agora que eu parei pra pensar que eu não posso comer shoyu Eu vou comer atum grande E sem nada Hum, que delícia Nem o gengibre que eu amo Sou apaixonada por gengibre É puro mesmo Nossa, é muito, muito fechada Sem su Essa pimenta aqui tá bonita, ó Mano, hum Olha isso Eu tô arrepiado Tudo bem, vou comer Vou destacar pink lemonade aqui Enquanto isso, eles comem seus porcos bem lindos Salmão Que eu amo Coloridos Coloridíssimos Tudo bem, né? Como eu costumo ressaltar Tudo por este canal maravilhoso Comer atum sem A gente tá fazendo maluco, viu? E no mercado agora Porque, né? As minhas coisas cor-de-rosa acabaram Que eu tinha em casa e minhas ideias acabaram, na real Eu tinha a ideia do atum e do meu café da manhã E agora Eu tô aqui no mercado Circulando de um lado pro outro Porque eu não estou tendo ideia Babalu? Babalu Vamos tirar Babalu da rosa Tô aqui na sessão frutas E eu já pensei o que que eu vou jantar Porque, né? As coisas que eu tô vendo aqui pra jantar É tipo mortadela Mas eu quero comer uma coisa diferente E aí eu já pensei numa coisa que eu vou jantar Só que eu preciso comer durante a tarde Então vamos procurar mais Ó, essa melancia aqui tá meio rosa, não tá? Não Tá mais vermelha do que rosa Tudo bem Eu nem queria mesmo comer uma melancia Ó, achei um queijo aqui Só que o rosa dele é só fora Hehehe O que que eu faço? Como a casca do queijo? Acho que não, né? Não vai rolar Vamos ver mais Olha, eu posso tomar um vinho Esse vinho é rosa Não, mas eu não vou tomar um vinho Nem no domingo, né? Não Hum, gente Tá muito difícil Muito difícil Só vejo embalagem cor-de-rosa Sorvete Nossa, eu escutei uma pessoa falando japonês Falei que merda é essa? Um sorvetinho Hum, acho que vai ser, hein? Nossa, vou pegar ragendazza ainda Porque eu não sou pouca coisa Olha aqui, ó Sorvete de morango Nossa, mas eu queria esse De cookies Queria Mas tá, tudo bem Pegar esse de morango Ai, mano, tem tanto sabor bom Macadamia Ai, tenho certeza que tem que ser esse Eu queria comer de macadamia A embalagem é rosa Vou dizer Não, né? 24 horas só Vamos lá, vamos nos manter firmes e fortes Ó Achei uma sessão cor-de-rosa Acho que é bem rosinha esse aqui, né? Feito de peru Rosinha Vai pro carrinho Nosso carrinho tem Uma capinha cor-de-rosa Babalu Embaixo E sorvete É tudo que eu encontrei até agora Achei uma coisa que os meninos me disseram que é rosa Guaraná Jesus Eu nem sabia Mas dizem que é rosa Então eu vou tomar refrigerante hoje também E vai ser rosa Posso comprar uma pazinha? Rosa Cheguei na melhor parte do mercado E eu encontro aqui Embalagem Essa é pretinha por fora, não dá Essa é branca por fora, não dá Nossa, passatempo de morango? Nem sabia Eu amo o passatempo, mas não dá também Caraca, nada dá, velho Essa aqui tem um negócio por fora Top Essa tem um negócio por fora Top Essa é preta por fora Nossa senhora Vou confessar que eu achei que ia ser mais fácil Real, 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 real Ó o que eu achei também Um picolé set belo Que deve ser maravilhoso E é bem rosinha Tô pensando se esse negócio ali é rosa Tô achando que sim Pegar alguma coisa pra beber que seja rosa Eu tô criando em cima Não vou conseguir alcançar Nossa, mano, que bosta Vou ter que pedir ajuda Moço, você pode pegar pra mim aí em cima Um metro e seis, né galera Nunca esqueçam desses detalhes Esse aí, o rosa Muito obrigada Ah, isso aqui é porque eu sou dona de casa Eu não achei rosa Já estou em casa fazendo uma reuniãozinha com os meninos, ó Com a postura formal da galera E picolé de set belo, rosinha Nossa, muito bom esse colé Gosto de infância Exatamente Nossa Que agora eu vou provar uma coisa que eu tô muito louca para provar Refrigerante de chup-chups Chupa-chups Tá na língua tá rosa já Vou provar Fiquei muito curiosa com esse negócio É um rosa bem chuchinho Mas é rosa Bem chuchinho Nossa, é muito bom Isso sim tem gosto de infância Chupa-chups é aquele pirulí que eu comi a minha vida inteira Mano, eu tô apaixonada Prova Nossa, muito diferente, né? Muito bom Sério, comentem aí embaixo qual é a próxima cor que vocês querem Porque eu tô amando fazer isso Tem coisa boa com rosa E olha que legal Na nossa reunião tem open de babaloo de tutti-frutti E é cor de rosa Open pra vocês Comer um babaloo agora Legal que eu tô muito doce Nossa, eu amo fazer assim com babaloo Hummm Eu estou com uma crise Meu, tá muito bom esse negócio de fazer cor de rosa Hummm Tô muito feliz Dois mil anos depois Estou aqui no computador Trabalhando pra vocês E decidi fazer um lanchinho da tarde Que vai ser Hummm Que delícia Eu gosto de um iogurte Vou abrir com as pernas enquanto eu filmo pra vocês Ó, bem rosinha Hummm Nossa, é muito bom Você já disse que eu tô amando muito esse quadro, né? Na realidade, essas coisinhas que eu estou comendo Não fazem parte do meu dia a dia, né? Porque segundo o penúltimo vídeo Eu voltei na minha dieta Então eu tô comendo coisas muito restritas Ovo Essas coisinhas Então tomar um guaraná Doce pra caramba Babaloo Iogurte Mara Tá sendo maravilhoso Podemos continuar assim Fazendo esse quadro pro resto da vida E tá tudo bem Eu vou ser bem feliz Inclusive, pode deixar seu like aí Se batermos meta de 50 mil likes A gente já faz o próximo, fechou? Vou confessar que eu comi esse iogurte E como bastante, né? Tipo, eu não sou uma pessoa que come pouco E o iogurte ainda sou ainda com fome Então vou provar esse negócio aqui que chama moco forte Bem forte Mas ele tem parte rosa e parte branca Como vocês podem ver Eu vou comer só a rosa Rosa Porque eu gosto é de rosa Tô super sério Ai meu, é muito difícil gravar sozinha Vou confessar Quebrei o negócio Ah, só a parte rosa Ah bom, não muito Não tem muito gosto não Tudo bem, vamos comer só a parte rosa, né? É Realmente Isso não vai matar a minha fome Então eu vou ir pra um lugar Que eu pensei numa coisa Que eu sou apaixonada Principalmente pela cor E que, né? Às vezes pode se comer hoje Porque, meu A cor é linda E o gosto é maravilhoso E eu amo Então eu vou lá comer Só vou esperar a chuva passar Porque eu vou ter que abrir Legal que tá um dia super bacana Pra gravar, né? No caso são 6 horas da tarde E olha a escuridão que tá E eu tô indo de guarda-chuvinha lá no local Pra comer o que eu prometi pra vocês Que é a coisa mais linda dessa vida E é a cor mais linda rosa que existe E eu tô louca pra comer Então, ai que legal O lugar tá bem cheio Eu adoro gravar sozinha em lugares cheios Amo, 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 amo Mas enfim Logo eu vou mostrar pra vocês Tem que eu chegar Acabei de chegar Já pedi Olha essa Cor mais linda da vida Pra quem não conhece Pra quem não conhece Isso se chama pitaia E esse é um creme de pitaia É muito bom Muito, muito bom Foi uma das primeiras coisas Que eu pensei em comer rosa Pensei no creme de pitaia Agora eu vou comer O meu creme de pitaia Mara Tem luz, né? Hummm Nossa, eu amo É a fruta mais linda do mundo Vou confessar uma coisa Que eu achei Que eu ia passar fome comendo rosa Mas eu tô embugada o dia inteiro Pra eu comer muita coisa Muita, 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 muita coisa Comprei a janta E eu achei que eu ia morrer de fome De comer só aquilo na janta Mas vai ser suave Tô super bem Super bem E ainda mais com uma tigelona Desse tamanho Agora me surpreendeu Já podem me dar mais dicas de cores que eu vou fazer Porque a última coisa que eu tô fazendo aqui É passar fome Agora eu vou comer Me dê licença para comer Olha isso, cara Tipo um sorvetinho Só que é da fruta pitaia É muito bom Cheguei em casa Já tomei meu banho E me arrumei Que hoje eu tenho um eventinho Olha como eu tô sic Toda arrumadinha É óbvio que eu vou de rosa Porque o meu dia hoje Eu já nem imagino outras cores Já nem lembro que existem outras cores Só vejo rosa E agora eu vou jantar Porque eu tô totalmente sem fome De verdade Eu achei que ia faltar comida Mas vou falar que meu estômago Não tá nem conseguindo digerir tudo O que eu comi de rosa hoje Vou comer Minha janta top Legal chegar no evento Com cheiro de peito de peru Pior que eu vou falar Que eu já jantei isso Na minha época maromba Às vezes eu não achava proteína E eu comia peito de peru com cão rubão Tá bom? E pra acompanhar Peito de peru Guaraná Jesus Que dizem que é rosa Eu não sabia Aaaaah Que lindo Eu não sabia que era rosa assim Daqui Eu achei muito fofo Meu Olha que bonitinho Cara Esse é o vídeo mais bonito Que eu já fiz em toda minha vida Eu nunca fiz um vídeo tão colorido Ai tá muito fofo É doce É doce Mais doce que o chupa chups E agora Após janta Uma sobremessinha Pra terminar esse vídeo Pra terminar esse vídeo Maravilhosamente bem Sorvetinho Comprei de morango O cheiro é bem bom Eu nunca comi de morango Olha só Tá bem pastoso Nossa é bem bom E assim Terminamos Esses 24 horas Literalmente Comendo só rosa Vivendo rosa Respirando rosa E eu vou dizer Que eu amei Descobri umas coisas Que eu nem sabia Que era cor de rosa E é isso Se gostou deixa seu like Comenta e se inscreve Nesse canal Já comenta o que vocês querem que eu faço Beijo Amo vocês